Bem-vindos, Aves Guerreiros! Aqui é o Soji e hoje eu vou fazer um tutorial para você descobrir se o seu jogo é original ou pirata. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal. E se você quer apoiar o meu trabalho, né, para ajudar eu a continuar fazendo vídeos, não se esqueça de dar uma olhada no clube de membros do canal. E se você virar um membro do canal Rattle Quest, você vai ter acesso a mais de 90 vídeos extras, vídeos adiantados e até uma semana, vídeos semanais exclusivos e também vai poder conversar comigo no grupo do Discord. E se você já é um membro, muito obrigado! Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Bom, então eu vou mostrar para vocês algumas fitas piratas e originais, né, e CDs também dos consoles que mais são pirateados, né. Então, a Super Nintendo, Xbox 360, Playstation 1, esses são os que mais tem pirataria. Play 2 também, né, tem de um monte. Então, eu vou pegar, vou fazer uma comparação e dar as dicas para vocês, né, em relação aos jogos piratas, beleza? Vamos começar com o Super Nintendo. Eu não tenho tantos jogos piratas, assim, que são de jogos originais. Eu tenho mais jogos que só saíram no Japão e aí eles fizeram a versão americana. Mas dá para vocês terem uma noção da diferença, beleza? Ó, essa aqui é uma fita original, né, do jogo The Seventh Saga. Vocês já podem ver que tem uma label muito bem feita. Ela está muito bem grudada aqui, né, ela não solta nem nada. A resolução está muito boa, né, dá impressão. Você tem também, ó, os parafusos, né. Acho que isso chama, se eu não me engano, é Game Beat que o pessoal chama. E aqui atrás tem as informações, né. Você não pode desligar e tudo mais, né. E as informações tudo certinho. Se está meio esquisito, se não tem isso aqui, se não tem nada aqui, você pode ter certeza que é pirata, né. Você também tem o logo da Nintendo aqui, que normalmente é muito bem feito. Agora vamos pegar um pirata aqui para dar uma comparada. Esse aqui é o pirata da AliExpress. Você já pode reparar que na AliExpress acontece muito isso aqui, ó. Essa parte de cima solta. Você está vendo? Acontece direto com vários jogos da AliExpress. Se o seu jogo faz isso, é muito certo de que ele é pirata, beleza? Você pode ver que a impressão, ela não tem uma qualidade tão alta assim, né. Pode ver mesmo aqui, ó. O licenciado pela Nintendo não é tão em alta resolução, ó. Compara aqui, ó. Licenciado pela Nintendo dos dois, você pode ver que a resolução do Ganda é mais baixa, mais borrada, né. Você pode reparar. Se você repara também, ó, o tamanho do selo é diferente. O tamanho da letra é diferente também. Então tem essas comparações, né. O ideal é, se você está na dúvida, você vai... Por exemplo, você comprou o Seven Saga e você está na dúvida. Putz, eu não sei se é original ou não. Aí você vai lá no eBay e você procura esse jogo em vendedores americanos, beleza? Se você tem uma fita americana. Vendedores que estão nos Estados Unidos, porque dificilmente eles vão vender jogo pirata. A maioria, 98%, 99% só vende jogo original. E aí você pega e vê as imagens desse vendedor do eBay e compara com o seu jogo. Compara a label, compara as letras aqui, compara o logo do Super Nintendo, compara tudo e vê se tem alguma diferença, beleza? Aqui a parte de trás dos dois é muito parecido, né. Você pode ver. Tem uma diferença só na cor, né. Essa aqui, ó, que é a pirata, é mais escura. Mas tem uma coisa muito interessante que é o logo aqui da Nintendo, ó. Você está vendo que ele não está bem encaixado? A marca registrada está quase na bordinha, está toda errada e ela é maior também. Não está tão centralizado o escrito Nintendo. E o formato é diferente, né. Enquanto esse aqui que é original, ó, ele está centralizado. A marca registrada não está tão colada, né. Aqui no final. Então existe essa diferença que é bem grande. Por isso que você tem que comparar com os anúncios do eBay. Porque você consegue reparar essas inconsistências, né, no jogo pirata. Agora, o jeito mais certeiro é você abrir. Depois que você abre, é muito mais fácil. Então você tem que ter essa chave de fenda que chama Game Beats. Se você procurar no Mercado Livre, chave de fenda Super Nintendo, você já acha na hora. Mas o nome dessa chave de fenda é Game Beats, beleza? Então vamos abrir aqui, ó, o original para mostrar para vocês. Uma coisa legal das fitas antigas é que normalmente o parafuso fica um pouco douradinho. Não vai dar para vocês verem porque não vai dar o foco. Mas ele é mais dourado, né, porque tem oxidação. Então ele não é aquele super prata e tal, né. Acontece muito com o jogo antigo. Obviamente, se o cara cuidou muito bem da fita dele, não vai acontecer essa oxidação. Vai estar tipo um parafuso bem zeradinho. Mas isso aqui é um indicativo muito bom de que é um jogo antigo, original. Porque passou pelos anos e tal. Então essa aqui é uma placa original, né. Você já vai reparar que tem vários chips, né. Chips com marcas e tal. Né, um assanio e tudo mais. Tem aqui o logo da Nintendo com data, né. Todo jogo original tem isso. Tem uma bateria, mas depende muito do jogo, né. Um jogo que salva, ele tem a bateria, que nem esse aqui. Obviamente você vê várias pinagens, né. Tudo mais, vários chips também, né. Capacitor, esse tipo de coisa. Normalmente, jogo original tem tudo isso. E aí é mais fácil de você reparar. Agora vamos pegar o jogo pirata. Você vai reparar a diferença. Primeiro você vai reparar no tamanho, né. Normalmente o jogo pirata tem um tamanho de placa muito pequeno. Que nem esse aqui, ó. Ele tem os chips também, né. Que nem o outro. Só que ele tem uma diferença grande, né. Que primeiro que você não vê o logo da Nintendo aqui em lugar nenhum. Um data. Não tem absolutamente nada. Você também não vê nenhum capacitor e tal, né. Normalmente tem muito capacitor. E tem muito desses negocinho aqui, ó. O jogo original tem muito... Eu não sei qual que é o nome disso, porque eu não manjo nada de técnica. Mas tem muito desse negocinho aqui. Que eu tô apontando o dedo, ó. Aqui também tem, ó. Vocês estão vendo? O jogo original tem muito dessas coisas e muito desses capacitores. Ih, mas o principal mesmo é a data. Normalmente o jogo pirata não tem nada, ó. Que nem vocês estão vendo aqui, ó. Não tem nada escrito Nintendo em lugar nenhum. Isso aqui ajuda bastante o tamanho da placa também. Esses jogos originais são muito... Tem um tamanho muito pequeno. Normalmente o jogo original também tem o famoso chip bolha. Vamos ver se eu mostro uma imagem de um jogo com chip bolha. É um chip que é tipo uma bolinha preta, plástica. Esse é o chip bolha. Tem um jogo original que tem chip bolha, que é o Star Fox. Ele tem quatro chip bolhas quadrados. Então se você tá achando que seu Star Fox é pirata, não é. Porque ele tem os quatro chip bolhas quadrados. Ele é original. Mas 99% dos jogos do Super Nintendo com chip bolha que não é o Star Fox, ele é pirata. Beleza? Outra dica também infalível é você simplesmente escrever lá no Google, né? O nome do jogo e chip em inglês, né? C-H-I-P. Que vai mostrar a placa do jogo pra você original lá. E aí você vai comparar com a sua placa. Então você escreve o nome do jogo, chip. Você vai vendo as imagens lá a placa original do jogo. E aí você vai poder fazer a comparação com o seu jogo. As melhores formas de você descobrir se o seu jogo é pirata é você procurando as imagens do jogo original no Google e no eBay. E aí você comparar com o seu jogo. Beleza? Mas tem várias coisas que entregam aqui nessas que eu tô falando pra vocês, né? Label soltando em cima. Aqui não tá escrito Nintendo. Chip menor. Chip bolha. Várias outras coisas, né? Relacionadas ao chip. Isso aí já entrega na hora que o jogo é pirata, beleza? Vamos dar uma comparada aqui em jogo de Mega Drive também, né? Ó, esse aqui é um jogo original de Mega Drive americano. Chamava Genesis, né? Tinha dois tipos, né? O que era Genesis aqui do lado escrito vermelho. E tinha o Genesis normal. Que era aqui também. Isso aqui mudava dependendo da época. Normalmente o jogo original vai ter escrito aqui SEGA. Vai ter aqui escrito que foi feito nos Estados Unidos. Vai ter esses avisos aqui pra você. E vai ter esse parafuso aí que é de Game Beach também. Normalmente tem esse. Mas tem outro tipo também. Beleza? Então é muito fácil de você perceber. Esse aqui é um jogo pirata. Você vai ver que ele tem umas diferenças aqui. Olha só. Primeiro que ele vai mais longe, né? Ele termina, a label vai até aqui. Diferente do original. Ele também tem esse buraco esquisito aqui. Que não tem. Num jogo original. E aqui tá escrito 16-bit. Não tem nada de SEGA. Nem nada, né? E tem um parafuso aqui todo estranho de plástico. Agora sobre o chip. Exatamente as mesmas dicas que eu dei pro Super Nintendo, né? Você tem que ir lá no Google. Escrever o nome do jogo. Chip. E aí você vai ver a placa original dele. E você vai comparar. E a placa original também vai estar escrito SEGA. Esse tipo de coisa, né? Normalmente a pirata não tem. Tem o negócio dos chips bolhas também, né? O jogo pirata costuma ter muito chip bolha. Principalmente os jogos piratas mais antigos. Um muito difícil de você descobrir é o Game Boy. Nossa, quando chega nos Game Boy o negócio fica embaçado. Eu tenho um jogo bem pirata aqui. Um original. Você vai reparar algumas diferenças aí. Ó, primeiramente você vai ver que... Aqui tá escrito Game Boy normal. E aqui tá escrito Game Boy com risco no O. Ó, Nintendo Game Boy. No Nintendo e no Game Boy tem o O. E ao invés de estar escrito TM, tá TN. Esse aqui é um jogo pirata bem antigão. E ele é um Super 551, óbvio. Normalmente esses specs... A grande maioria desses specs são piratas também. Você vai ver aqui também, ó. Que o escrito é diferente. Não tá escrito Made in Japan com N. Que é o certo. Tá com M. Japão. Então tá errado também. Tem uma diferença aqui nas bolinhas também, ó. Né? Então tem essas diferenças aí. Vamos abrir pra mostrar pra vocês a diferença da placa. Ó, vamos ver se vocês adivinham, né? Vocês já estão vendo que tem os chips aqui. Os escritos em dourado, né? Tem também uma numeração na lateral. Começa com DMG. Que aqui também, né? Na fita começa com DMG. Que é bastante interessante. E aqui na parte de trás tem, ó. Um ano escrito Nintendo. Né? Em dourado. Será que esse é o original? Não sei. Vamos ver agora o outro. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Hum, olha só. Dois chip bolha. Hum, será que esse é o original? Não tem nada escrito aqui no chip. Nem na frente, nem atrás. Nossa, será que esse é o pirata, gente? Óbvio que é o pirata, né? É óbvio. Tudo que eu falei pra vocês aqui não tá escrito Nintendo, chip bolha. Então é muito fácil de você descobrir se é pirata ou não quando você abre, né? Todas as evidências que eu falei pra vocês que são comuns no Super Nintendo aparece aqui. O chip bolha, ó. Que nem tinha aparecido. Apareceu no pirata. E não tá escrito absolutamente nada aqui, né? Nintendo nem nada. Então é muito fácil de você descobrir. Tem um padrão muito específico, né? As fitas piratas. Outra dica muito boa que eu não dei no Super Nintendo é que aqui na parte de trás, ó. O original, eu acho que não vai dar pra ver direito, cara. É muito difícil você ver. Mas vai ter uma numeração aqui, ó. Que ela tá afundada. Parece que ela foi... Parece que o cara pegou tipo um carimbo, assim, com o número e enfiou. Então ela fica com um relevo baixo, assim, sabe? Ela fica embaixo o relevo. E ela é bem difícil de você enxergar. Ó, você tem que girar ela, bater a luz. Aí você consegue ver uma numeração aqui, né? Nessa parte aqui, embaixo o relevo. E no pirata não tem esse tipo de coisa. No pirata não tem essa numeração embaixo o relevo, beleza? Então é outra coisa que tem nos originais também, que é bastante importante pra você comparar. E agora a gente vai num que o coro come, véio. É o mais difícil de você identificar. Disparado! São as fitas de Game Boy Advance. As fitas de Game Boy Advance, as piratas são muito bem feitas. Muito bem feitas mesmo. Principalmente as de Pokémon. As de Pokémon beira a perfeição, véio. Então é uma parada muito, muito, muito embaçada. Eu vou mostrar as duas pra vocês, vamos ver se vocês vão perceber. A diferença é muito, muito difícil mesmo. Então vamos lá. Olha só, eu vou colocar bem perto pra vocês. Tem aqui a original e a pirata, né? Olha como é difícil. Eu vou virar... Ó. É bem difícil de você perceber, né? Bem difícil mesmo. Tem uma dificuldade bem grande. Elas são extremamente parecidas, né, cara? Extremamente parecidas mesmo. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Muito grande a diferença. Eu vou inverter aqui pra vocês, ó. Vamos ver. Qual que é o lado agora? Qual que é o lado? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Nem eu sei mais qual que é o original aqui. De novo. Qual que será que é o original? Será que eu inverti? Será que eu não inverti? Então. Tem um negócio que ajuda... Até que relativamente fácil você a reparar. Que... Vocês estão vendo que esse aqui, ó. Tem uma numeração... Bem aqui, ó. Tem um 9 embaixo o relevo. Ó. Chegar mais perto. Aqui, ó. Tem um 9 embaixo o relevo. Isso significa que é original. A outra não tem. Então ela é pirata. 99... Tem algumas que não tem, mas 99% das fitas tem essa numeração em baixo o relevo. Das originais. Beleza? Você pode reparar também que o selo... Aqui, ó. Tem uma resolução menor. O E. O rating aqui, ó. O ISRB. Tá totalmente diferente, né? Ele tá todo leproso. Na pirata, que é essa aqui, ó. Essa é a pirata, ó. O ISRB tá todo diferente. O Nintendo. Logo da Nintendo. Ele tá mal encaixado. Ó. Ele não tá bem encaixado. Logo da Nintendo. Escrita Nintendo em relação ao círculo. Ó o original. Ele tá bonitinho. Tá encaixadinho certinho. Então tem essa diferença aí. Certo? Existem essas diferenças. Eu não vou ter o chip pirata pra mostrar pra vocês. Porque a única coisa que eu tenho é o cartucho pirata. Eu não tenho chip. Porque eu consegui esse plásticozinho pirata, mas o chip que tá dentro é o original. Então, deixa eu pegar um chip original aqui pra mostrar pra vocês, ó. O chip original, a coisa mais básica que você consegue reparar no original, é que se você pega aqui, ó. Os jogos de Pokémon, você vai ver que tem quatro retângulos aqui, ó. Vou mostrar aqui no original pra vocês, ó. Você tá vendo? Aqui, ó. Os quatro retângulos. Então, isso aqui já é um belo significado que é o original. Você vai ter também, ó. O logo da Nintendo aqui. Normalmente, quando não tem o logo da Nintendo aqui, ele é pirata. É uma coisa que você pode reparar até na fita. Você pega ela aqui, ó. Olha embaixo aqui. Você vai ver Nintendo escrito. Normalmente, o original tem. Mas não é sempre. Tem muita fita pirata que tem. Então, não é 100% de certeza. As originais também costumam ter esse chip aqui com esse desenho, beleza? Obviamente, tem o logo da Nintendo e tudo mais. Mas só de você saber que é o original, é realmente você indo lá no Google, escrevendo Pokémon Leaf Green, Game Boy Advance, chip. Aí você vai ver as fotos do chip original e aí você vai fazer a comparação com a sua fita. Mas o que mais entrega o jogo ser original é a numeração que eu mostrei pra vocês embaixo do relevo, que é bem aqui. Praticamente todos os jogos originais têm essa numeração. Um outro não tem, ela sumiu, esse tipo de coisa. Mas, cara, a numeração aqui é o que entrega que o jogo é original, beleza? E entrega o jogo pirata também. É o jeito mais fácil de você reparar. Pokémon é maior de original, ó. Numeração aqui também, ó. Embaixo relevo. Beleza? Mas acontece alguns casos que você fica em dúvida se é original ou não, ó. Tipo, esse rubi aqui, eu não sei. O chip é 100% original, mas olha só. Eu não consigo achar a numeração desse rubi, ó. Tô procurando aqui e não tem. Então, olha só. Não tem numeração aqui em lugar nenhum. Então, eu não sei se esse label é original. Eu não faço ideia. Só que eu sei que o chip é original, ó. Tem os retângulos e tudo mais. Já olhei lá dentro, já fiz comparações na internet e eu sei que é original. Mas, o label mesmo e a parte plástica aqui da fita, não faço ideia. Então, tem esse problema também. Principalmente porque os jogos piratas são extremamente bem feitos, né? Que nem vocês viram aí. Agora, todas essas dicas você vai seguir nos outros jogos de fita, né? Nintendo 64, entre outros jogos. O Nintendo DS também é muito difícil. É super bem feito, cara. Uma coisa que ajuda você, além de você comparar na internet, é que aqui, ó. Aqui tá escrito AMCE, né? E aí, você vira atrás, ó. Começa com AMCE também. E aí, tem essas numerações, né? E as letras atrás. Todo jogo do DS tem isso aqui. E ele tem que bater com o que tá escrito aqui na frente também, beleza? Então, é um jeito que até ajuda, né? Se o cara fizer bem feito o pirata, ele vai ser embaçado. Mas, realmente, você tem que comparar. O jogo do DS é embaçadíssimo de você reparar, cara, qual que é o original. O ideal mesmo é você fazer comparações na internet. Porque os caras fazem um jeito muito bem feito mesmo. É bem embaçado. Jogo do Play 1. Jogo do Play 1 também, os caras estão fazendo um negócio muito bem feito, né? Um jeito muito fácil de você reparar é que, normalmente, o jogo do Play 1 original vai ter essa borda aqui, ó. O americano vai ter essa bordinha aqui, ó. Com esse negócio preto, com esse detalhe preto. O jogo original tem isso, né? O jogo original americano, que vocês estão vendo aqui, ó. Tem o símbolo do ISRB. E aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa parte aqui da capa, se você tira ela, ela é um manual. Se você tira isso aqui, ele é um manual. Fala sobre o jogo, esse tipo de coisa. Se você pegar um jogo de Play 1 original, isso aqui não for um manual, só tiver a capa e mais nada. Não é um livrinho que você abre. Pirata. Você pode ter certeza que é pirata. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Outra coisa também é a famosa mídia preta, né? A mídia tem que ser preta. Se ela não for preta no Play 1, não é original. Mas... Tem jogos piratas com mídia preta. E embaça. Tem um negócio que ajuda. Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês. Se eu vou conseguir mostrar, cara. Porque é muito difícil mesmo. É que todo jogo original, aqui, ó. Tem uma numeração. No anel, nessa parte aqui, ó. Ó. Minúscula. Tá vendo a numeração? Vem onde tá meu dedo, embaixo do meu dedo, ó. Que você só consegue ver quando você vira a luz, ó. Vou colocar ela até em cima, ó. Numeração aqui na parte de cima, ó. É uma numeração muito pequena. Muito pequena mesmo, ó. 5025. Você tem que chegar muito perto pra você ver, ó. IFPI. Negócio assim. Ela é muito, muito pequena no original. E ela fica nessa região aqui. Ela fica nessa região, beleza? E ela é bem pequenininha mesmo. Não é fácil de você ler. Todo original tem isso. Beleza? Então é um negócio que ajuda você. Vamos pegar um pirata aqui, ó. Mas é de um jogo que nem saiu lançado oficialmente. Que é o Resident Evil 1.5. Então, primeira coisa que você vai reparar. Ela tem a borda aqui, obviamente. A maioria tem. Então é um negócio que... Não vai ajudar muito. Aqui, ó. Não é o manual. Tá? Tem aqui escrito atrás. Mas se você abre aqui, ó. Tá branco. O livrinho. Não tem nada. Então, óbvio. Que é pirata. Se você pega aqui o CD. Não é preto. Também, ó. Apesar de ter muito jogo pirata que é preto. Beleza? Mas é um indicativo fácil também. Eu acho que o que mais entrega jogo pirata é aquela numeração que eu mostrei pra vocês. A numeração ultra pequena. Que, por exemplo, o jogo pirata nem preto vai ter essa numeração muito pequenininha nesse mesmo lugar. Que aí todo jogo original tem. Outra coisa também muito fácil de você descobrir se o jogo é pirata do Play 1 é você colocar ele no Play 3. E todo o PlayStation 3 é retrocompatível com o Play 1. Então se você colocar um jogo pirata no PlayStation 3 de Play 1, ele não vai rodar. Então se ele não rodar, por mais perfeito que ele pareça ser, se ele não rodar no Play 3, ele é pirata. Então esse é o jeito mais fácil de você descobrir se o jogo do Play 1 é pirata ou não. Beleza? E também tem alguns diferenciais estranhos. Tem jogos originais que saíram mais pra frente da vida do Play 1, bem mais pra frente, que ele tem a mídia prata também. Que é outro problema. Então saíram jogos, versão Great Seas, acho que do Chrono Cross, tem um de algum Final Fantasy também, que é uma coletânea do Final Fantasy, eles têm a mídia prata, velho. Não tem a mídia preta. Porque eles saíram bem depois, né? Então a Square vendeu no site deles durante um tempão. Então jogos da Squaresoft, Chrono Cross, esse tipo de coisa com mídia prata, pode ser original, beleza? Então se você tem um Chrono Cross da vida com mídia prata, não se desespere, porque tem uma chance alta dele ser original sim, porque tem mídias pratas da Square. Então o ideal é você pegar esse seu jogo da Square mídia prata e jogar no Play 3, ver se ele roda. Se ele rodar, ele é original, beleza? Porque tem esse problema aí. Então o Play 1 é um problema também. Playstation 2, eu não tenho nenhum jogo pirata de Play 2, mas ele é muito fácil de você descobrir se ele é original ou não. Você vai pegar o CD, pegando o CD, você vai chegar bem pertinho, bem pertinho e você vai ver que aqui, ó, nas laterais tá escrito Play 2, Play 2, Play 2, Play 2 com o logo da Sony, né? do Playstation, você vai ver também que tem essas numerações, esse código de barra no anel externo, aqui ó, nessa parte externa, também. Ih, é bem difícil de ver, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoomzinho. Aqui ó, nossa, eu tô tentando pegar esse negócio, mas tá difícil. Cadê ele? Vocês tão vendo que tem um logo do Playstation aqui, ó? Quase invisível, ó, bem difícil de ver, ó, agora deu pra ver, ó, loginho do Playstation aqui, ó, quase invisível. Todo jogo original também tem isso. Se não tiver escrito Play 2, Play 2, Play 2, né? Com o loginho do Playstation e o logo aqui no meio do disco original, bem difícil de ver, você tem que virar assim ele pra você enxergar. É bem dificinho de ver. É um jogo pirata. Esse é muito fácil, esse é um dos mais fáceis. Só que tem um detalhe também, um negócio que complica a sua vida, que vai complicar bastante. Existem jogos do Play 2 que não são em DVD, eles são em CD. Que nem esse aqui, ó, esse Fisherman's Best Club. O que está acontecendo aqui? Meu Deus, é azul. É porque ele é em CD. Então tem jogos que não são prateados. Tem muita gente que fala, ah, só o jogo prateado original, não. Tem essa mídia meio azul também. Mesma coisa do Play 1, tem essa diferença de jogos da Square, que tem uns jogos que são prata, né? Que saiu mais tarde. Tem esses jogos bizarros de CD. Tem a mesma coisa aqui, ó. Você vai reparar que tá Play 2, Play 2, logo do Playstation nas laterais também, né? E vai ter os códigos de barra na parte externa do anel. Então, se tiver isso, é original. Só que esse aqui, ele não tem o logo no meio do disco. Esse aqui não tem, beleza? Então, você pode procurar doidado aqui que você não vai achar. Então, não tem. Eu não lembro de ter visto um CD que tem esse logo. São uns prateados que tem o logo do Playstation aqui no meio, beleza? E o último aqui, que é muito pirateado, é 360, né? Então, aqui, ó, tem uma capa original 360. Você vai ver aqui, tá aberto aqui. Você vai ver que aqui é meio transparente. Então, ó, você consegue meio que ver o que tá dentro. Mais ou menos, né? Então, ele tem essa transparência. É um verde claro. Não é um verde escuro. O verde escuro é o do Xbox clássico. Você abre aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar um pirata em original, pra vocês verem a diferença. Ó, tem até um jogo de Play 2 aqui, pra vocês verem a diferença também, ó. E é dourado. Vocês estão vendo? Ele é dourado. Não tem nada nas laterais. Esquito Play 2, nem nada e nem no meio. Então, é muito fácil de você ver um jogo de Play 2. Aqui nós temos o mesmo jogo, ó. Raid 4, disco 2. Pirata e original. Vamos lá. Qual que é o original, gente? Qual que vocês acham que são? Será que é esse aqui, ó, que tá escrito Xbox 160 3.0? Será que tem escrito o ESRB? Do not make illegal copies of this disc. Em uma resolução meio tosca, que não dá pra ceder direito. Né? Será que é esse aqui que tem uma resolução maior? Que tem um holograma aqui, ó. Um holograma escrito Xbox 360. Aqui, ó. Xbox 360 aqui, ó. Você vira aqui e consegue ver que tá escrito Xbox 360. E aqui também, ó. Será que esse é original? Óbvio que ele é original, né, gente? Você tem que ver. Vai tá escrito aqui nessa parte. Xbox 360. Vai ter também o código de barra. Aqui, ó. Você consegue ver um código de barra nessa parte aqui, ó. Também. Né? Então é muito fácil de você descobrir se um jogo 360 é original ou não, né? Tem até a diferença de que isso aqui é prata e esse aqui é roxinho também, né? Tinha muito mídia pirata roxinha. Tem algum código de barra por aqui? Não tem nada, né? Não tem nada. Também não está escrito Xbox 360 aqui em nenhum código de barra. Então é pirata. É muito fácil. E esse não tem segredo nenhum, né? PlayStation 2 não tem segredo nenhum. O PlayStation é bem mais difícil. Mas PlayStation 2, Xbox 360 é extremamente fácil de você descobrir se a mídia é original ou pirata, beleza? Então, essas são as dicas aí pra você descobrir a diferença. O recomendado é você realmente ter a sua chavinha Gamebit pra abrir os jogos, pra você ver se é pirata ou não. Sei lá, se você sai muito, vai em caçada, sempre leva uma com você. Pra você pedir pro logista abrir. Pra você dar uma olhada no chip e ver essas diferenças aí, se você tá na dúvida, né? Então, tem até um pessoal que vende um kit, assim, com uma bolsinha que você pode levar. Pra você abrir as fitas nas lojas, beleza? Se o vendedor não deixar você abrir a fita, cara, lá na loja dele, sai fora. Porque é um vendedor, cara, totalmente tosco. Porque não tem motivo nenhum dele não deixar você abrir a fita lá pra você ver se é original ou não. Beleza? Então, essas são as principais diferenças. O jeito mais certeiro mesmo, né? Tirando de Play 2 e tal, que é muito fácil, né? Play 2, 360 e mais alguns chip bolha, tá ligado? Mas o jeito muito certeiro mesmo é você fazer as comparações no Ebay. Se você tiver na dúvida, se você não viu nada dessas coisas que eu mostrei pra vocês, que são óbvio que é pirata. O ideal mesmo é você dar uma olhadinha lá no Ebay. Vendedores americanos fazem as comparações também nas imagens do Google, né? Se você escrever em inglês, você vai ver o chip original. Você pode fazer essas comparações, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Caso você já esteja inscrito, não esqueça de clicar no sininho para não perder os seus próximos vídeos. Se você quer apoiar o meu canal, né? Pra eu continuar fazendo vídeos, né? Já que dinheiro não cresce em árvore. Dê uma olhada no clube de membros do canal RetroQuest, que você pode virar um membro oficial. E virando um membro oficial, você vai ganhar acesso a mais de 90 vídeos extras, vídeos adiantados em até uma semana, vídeos semanais exclusivos. E também vai poder conversar comigo no Discord, se você já é um membro do canal. Muito obrigado. Então é isso, e até a próxima Quest. Tchau! Tchau!